A Múnaco Honda inovando mais uma vez e desta vez essa BIS, que é lançamento 2018, que vai falar mais detalhes sobre esse lançamento. Elenay, gerente aqui da Honda. Elenay, está chegando com tudo, inovação sempre com a Honda. Maravilha! A Honda hoje fazendo esse lançamento a nível nacional aqui, teve essa semana no Salão Duas Rodas e agora hoje lançamento em todas as concessionárias do Brasil. Uma moto nova, uma moto que está trazendo bastante inovação. Hoje nós temos aqui, se você olhar, a moto veio com o painel 100% digital hoje. Nós temos um sistema de freio hoje, sistema de freio combinado, que é um sistema de freio, o cliente pisa o freio traseiro e ele já não precisa muito utilizar o dianteiro. Nós temos aqui dentro do baú dela, veio um sistema de tomada 12 volts, onde o cliente pode estar carregando o seu celular aqui dentro. Então assim, é bastante coisa, carenagem nova, iluminação nova, cores novas, grafismo novo. Então assim, tudo de bom que a BIS hoje tem para trazer, entendeu? A moto mais vendida do Brasil hoje com maior inovação. Está imperdível e o preço também é imperdível e imbatível. Exatamente! Nós até, assim, lançamos hoje uma promoção para aqueles clientes que estão visitando a loja hoje e querendo adquirir uma BIS dessa aqui. Entrada hoje, a gente está fazendo uma entrada de R$ 999,00 e parcela a partir de R$ 377,00. E de brinde, ele ganha a documentação da moto. Mas só se o cliente vier aqui na loja hoje, até terça-feira, está finalizando todo o processo. Facilidade, produtos de qualidade, encontra aqui na Mônaco, Honda e Nova Motum. E o lançamento, a linda, o pessoal quer presentear, está chegando Natal. Um ótimo presente! Exatamente! A moto que mais vende hoje no nosso catálogo é ela. Então, assim, todas essas inovações aqui só fazem melhorar a nossa venda, nosso portfólio e aumentar mais a qualidade dos produtos Honda hoje. Gerentão, quem não conhece o endereço da Mônaco, Honda, está localizado aonde aqui em Motum? Aqui na Avenida dos Canários, 551W, bem no centro da cidade. A gente está esperando a sua visita aqui.